Agora o assunto é eleições 2024. Quem deixar de votar em outubro precisa justificar a ausência da justiça eleitoral. Esse procedimento pode ser feito no dia ou após a votação. Quem explica é Viviane Novaes. Quem estiver fora do domicílio eleitoral na data das eleições pode justificar a falta no mesmo dia e horário da votação pelo aplicativo e-título, nos locais de votação e também nas mesas de justificativa instaladas em áreas divulgadas previamente pelos tribunais regionais eleitorais e pelos cartórios eleitorais. Já o eleitor que não votar e não justificar a falta no dia da eleição pode fazer isso por requerimento. O documento precisa ser apresentado em qualquer zona eleitoral pelo app e-título ou no site do Tribunal Superior Eleitoral e dos tribunais regionais. As datas são até 5 de dezembro de 2024 para ausência no primeiro turno. até 7 de janeiro de 2025 para ausência no segundo turno, onde houver. A justificativa não se aplica às pessoas para as quais o voto não é obrigatório. Analfabetos maiores de 70 anos e pessoas com idade entre 16 e 18 anos. Quem deixar de votar e não justificar a ausência até 30 dias depois da eleição fica em débito com a justiça eleitoral e paga multa. Se o eleitor não votar por três eleições consecutivas e não justificar as faltas, o título é cancelado. Essa implicação é muito grave porque a partir disso você também fica quase impossibilitado de realizar outros atos da vida. Tirar passaporte, matrícula em instituição de ensino que é fiscalizada pelo governo, concurso público, isso traz muitas implicações.